A maioria do controle de formiga cortadeira no Brasil usa como formicida as iscas formicidas. Nós temos que partir primeiramente de uma palavra. A palavra é isca, o que significa dizer que a formiga tem que ser atraída. A exemplo de uma pescaria que o peixe não morde o anzol sem haver uma isca, é preciso que a formiga seja atraída para que ela leve a isca formicida para o formigueiro e nesta isca nós faremos a inclusão do ingrediente ativo do formicida que irá matar a formiga. Legenda Adriana Zanotto